Foi na porta desse colégio estadual no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia, que o estudante de 15 anos recebeu os golpes de faca. Segundo testemunhas, o suspeito, que estava em uma moto, havia parado exatamente aqui, bem na porta da escola. Ele aguardava a saída da namorada. Mas quando ele percebeu que o jovem de 15 anos, a vítima, também havia saído da escola, ele então sai para tirar satisfações. Com o capacete, inicialmente ele agride o rapaz, que tenta correr para esse canto aqui. Momento então em que essa vítima, o adolescente de 15 anos, recebe uma facada no pescoço. Ferido, o jovem senta exatamente aqui nesse local. Ele aguardava então por socorro. O pessoal que estava por aqui acabou registrando tudo isso. Uma pessoa que estava do outro lado da rua, tirou uma foto do adolescente aqui, acompanhado de outro rapaz. Eles aguardavam por socorro. Mesmo ferido, o menino sentado aqui presenciou a vítima, olhando o tempo inteiro para o suspeito, que estava com a moto parada ali. Ele continuou aguardando a namorada, mesmo depois de machucar o rapaz sair da escola. Assim que ela sai, senta na moto e os dois simplesmente vão embora. A pessoa que registrou essa foto também registrou o momento exato, em que o motociclista sai daqui carregando a namorada. O suspeito fugiu e até agora não foi encontrado. O estudante de 15 anos foi atingido por três facadas. Segundo testemunhas, tudo começou porque o aluno avisou a professora que a colega estava querendo colar em uma prova. A garota ficou irritada e chegou a agredir o adolescente dentro da sala de aula. A irmã da vítima publicou em uma rede social que essa aluna também teria avisado ao namorado sobre o que aconteceu. E ele foi até a escola tirar satisfações com o adolescente. O jovem foi socorrido e foi trazido aqui para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. A nossa equipe conseguiu falar com a mãe do adolescente, que contou que o rapaz está consciente e conversando. Ele trouxe para a mãe detalhes de como tudo teria acontecido. A família acredita que o adolescente vai precisar passar por uma cirurgia, já que a facada atingiu o pulmão do rapaz. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que assim que tomou conhecimento do caso, prestou total apoio ao estudante, que foi socorrido e encaminhado para o hospital. A Secretaria de Educação também informou que vai tomar todas as providências legais para resolver a situação. Agora, delegado, o autor é também um menor de idade, né? A vítima com 15 anos, o autor também é um menor de idade nesse caso. Menor de idade, com 17 anos, né? A polícia militar fez as diligências tentando encontrá-lo, não conseguiu. Assim que soubemos, uma equipe da DEPAI foi a campo para tentar a localização desse adolescente. Até o momento, nós não conseguimos localizá-lo. O procedimento já foi instaurado. Se ele não se apresentar, nós vamos representar pela internação do adolescente e também vamos proceder em investigação para apurar todas as circunstâncias em que esse ato infracional foi cometido.